O poeta anda sozinho, levanta a noite as garoas Com outro mais uma cubra, com duas violas boas O verso tiram saudade dos corações das pessoas Poetas só deixam loas cantadas no mundo inteiro Não interessa deixar dinheiro em banco estrangeiro Porque caixão não foi feito pra ninguém levar dinheiro O poeta é aventureiro e assim arranja valores A viola toca lenta, acaricia das dores O verso chama as abelhas, sugando as pedras da flor Riqueza de cantador é somente uma viola Uma mulher com saúde e os meninos na escola Riqueza de cantador é somente uma espécie de não somente uma negação Obrigado.